Uma orgia musical. Oi FM. Livre. Já tá na hora? Bota na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar, então. Oi FM. Já começou. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Êêêê! Boa tarde, galera! Boa tarde, adoráveis populares! Acabou a reprise, né, Vaguinho? Uma pena, né? É uma pena, rapaz, mas hoje o dia tá bom, né? Tá bonito, não tá aquele calor infernal, né? Tá ótimo mesmo, né? Tá uma beleza. Vamos ficar na praia hoje para comemorar nosso último dia, né? Exatamente, é o último dia aqui no Arpoador, né? Último dia de Arpoador, e assim como quando nós chegamos, que nós trouxemos a chuva para o Arpoador, agora que estamos indo embora, vamos deixar a chuva para vocês, miseráveis. Nossa querida convidada, Nani People. Sensacional. Nani, chato trabalhar aqui, né? Não, fala sério, eu tô tendo uma síncope cerebral aqui, fala a verdade. Ó, eu tô tendo um orgânico cerebral só de ver esse monte de massa, esse monte de água, esses homens todos do meu lado, dentro do fogão. Tô me sentindo assim, não vem de garfo que o prato aqui é sopa! Daqui a pouco vamos dar um mergulho com a Nani aqui no Arpoador, a galera tá convidada também. Exatamente. No oferecimento de Brahma, futebol é paixão como o sabor da Brahma, Coca-Cola abra felicidade. Tá no ar o incrível Rock Bola, Tony Platão. Direto aqui do Arpoador. Vamos fazer a pirâmide hoje no mar? Pirâmide é bom, hein? Pirâmide, vamos fazer a nossa pirâmide. Vamos fazer a pirâmide. Vamos fazer a pirâmide. Fico na ponta! Prazer, meu nome é Cleópatra! Você pode ouvir o programa pela internet, oifm.com.br, Rock Bola, nove anos quase dez. Rock Bola. Confira o twitter.com.br, Rock Bola. Esse título é muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Ah, mas é bom, define tudo. É bom, define. É a preguiça total. É. Temos o blog também, rockbola.com.br. Você pode ouvir programas anteriores no bom site, Rock Bola 2000. O bebê tá indo embora antes. O blog. Volta aqui, bebê. Sai do caminhão de lixo. É, vem buscar aí. Cara, para de falar assim. Tô indo buscar a sua mãe. Parabéns, bebê. É isso aí. É isso aí. Foi rápido. Foi rápido. Foi rapidada. Trabalha no lixão ela, não é isso? É. Isso mesmo, repórter. Tem a coluna do Rock Bola no Extra. Toda segunda-feira tem Rock Paraná 39. Você recebe notícias do mundo esportivo criadas pela galera do Rock Bola. Cria. Temos comunidade no Rock Bola no Kut, no Facebook. Temos a Twitch Camp também, Rodrigo. Twitch Camp hoje rolando. Você vai lá no nosso Twitter, arroba Rock Bola Oficial. E acompanha a Twitch Camp com a Nani People. Temos também o Rock Bola na Record. Hoje tem matéria, né, Maguinho, na Record? Exatamente. Hoje tem nossa querida matéria no... Nani, nós fizemos uma matéria maravilhosa. Na Farm de Amoedo. Ali no... Ali naquele ponto. Eita, prela! Ali naquele ponte ali na praia ali. Oi! Aí fizemos uma matéria assim, mano. Eu tava vendo o site de vocês, eu vi fotos de vocês com a Miss Brasil Gay. É. Vi fotos de vocês com a minha filha Melancia, né? Vi fotos de todo mundo. É. Aliás, o pessoal pergunta muito da Melancia. Ontem a mãe dela foi me assistir até, inclusive, num setaco que eu fiz pro Sesc Madureira. O pessoal fala muito da Melancia. Foi prazer de vir aqui. Olha só. Foi sem prazer mesmo. Foi sem prazer. Não rolou prazer. Mas cê sabe que pra comer Melancia tem que beber de facão de canivete e vai acabar com seu canivete. E todo mundo aqui é canivete. Todo é canivete. Tirando o Tavares, que é o mais bem dotado da mesa. Desculpa. Eu não queria falar, porra. Mas com essa voz, Tavares, não precisa nem ter talher nada. Tá vendo? Já chega lá, meu bem. Tá vendo? Você fala, olha o coco, caiu o coco. É assim que funciona. Fala bom dia na Unipipo. Bom dia na Unipipo. Bom dia na Unipipo. Tavares, faz um apoio do café, vai. Que café, bicho? Café fotô, porra. Café. Café fotô. Onde é isso? Quem sabe... Quem conhece sabe a diferença. Meu Deus, minha boca virou um corvo. Olha só, Cariacão 2011, Taça Guanabara, última rodada, não vale nada. Grupo A, amanhã, sete e meia América e Vasco. Tem Flamengo e Resende, Nova Iguaçu e Boa Vista. Flamengo e Resende é domingo. Americana e Volta Redonda, exatamente, no domingo. Eu acho que é sábado. Só sábado. Eu acho que a TV pediu pra antecipar, já que não vale absolutamente nada. O Flamengo também podia antecipar, porque não vale nada. Não, 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 não. Vale pro Resende. Vale pro Resende, é verdade. Vai domingo, cinco da tarde. Ô, Maresia. Tem Madureira e Fluminense, Olari e Bangu. Acabou o Friense, Duque de Caxias e Botafogo e Macaé no Engenhão. Nani gosta de futebol, Nani? Você sabe que eu não conheço muito assim, não. Mas assim, meu pai é flamenguista roxo, eu sou mineiro, tô em São Paulo 25 anos, mas sou de Poço de Caldas. Minha mãe era do Vasco da Gama. Então você é caldense. Você é caldense. 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 Caldense, verdade. Mas de uma época ainda... Literalmente. 25 anos em São Paulo. Vamos dizer que eu tô meio paulista já também, né? São Paulo estoca. Você tem o quê? De vascaína? Tem. Sua mãe? Exato. De flamenguista o seu pai, caldense... E corintiana em São Paulo. Tem algum jogador, tirando o Richarlison, que te atrai assim? Você quer saber quais que eu já peguei? É isso que eu já peguei? Exatamente. 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 Agora vê. Falta, conta, conta. Falta, conta, conta. Falta, susto, susto. Mano abriu um leque, viu? Não me pergunte que não quer calar. Uhul! Calma devagar, gente. Saiu que é no susto que o cara se entrega. Então, leva a gente, passa a outra. Uhul! Tem um leque da... Tem um leque da... Você viu o que fez com a mãozinha, senhor? Uhul! Uhul! Saiu ratu na matata? Uhul! É lindo! É fora do susto o cara se entrega, hein? Se entrega. Não tem jeito. É igual quando você viu uma... Ó, barata! Assim... Calma, passou, passou. Tem medo de barata. Passou, passou. Mas você quer perguntar isso, né? Posso de caldas que é uma delícia, né? Eu sei que posso com 20 anos, acredite. Faz 25 anos que eu estou em São Paulo. Eu estou muito feliz de estar no Rio de Janeiro, é verdade. Estou desonjado com tudo que o Rio tem me dado. Eu vim aqui no Rio de Janeiro, um ano passado, fazer a segunda amostra brasileira. O Rio de Janeiro é bonito pra cacete, né? E eu pensei que eu fosse passar batida aqui no Rio de Janeiro. Que nem ia saber que era eu. Porque, afinal de contas, eu nunca fiz a Poderosa, né? Nunca fiz a Globo e tal. E aqui você tem que fazer Globo. O pessoal falava isso. Mas foi uma loucura. Porque eu estou há 10 anos. Fiquei 10 anos no SBT. Quando eu cheguei aqui em julho do ano passado, meu fome deu uns acudos. Não, não, não. Mas foi ótimo a segunda amostra no Leblon. Já tinha grandes amigos de humor aqui. Pochá, o próprio... Conheci o Esmigo, depois Esmigo. Aquela barriga toda tanquinho que faz questão de mostrar o tempo todo. É um querido. Aprendi uma coisa muito legal com ele. Você é português? Você sabe que o Esmigo me deu uma senha de introdução social que eu não acreditei. Muito legal ele. Quando chegar numa festa, né? Você chega lá e fala assim, ó... E aí, Nen? Vamos arrasar com as colegas. Colegas, é. Eu cheguei numa festa chiquérrima, chiquérrima. Aí mandou essa. Falei, e aí, Nen? Já abriu o leque, né? Vamos arrasar com as colegas. Até o chão! Fiquei falando... Fiquei falando com o Aquário o resto da festa. Fiquei falando com o Aquário o resto da festa. Fiquei falando com o Aquário o resto da festa. O Aquário não te respondia. O Aquário não te respondia. Rio de Janeiro, São Paulo e postos de caldo têm um doze de leite muito bom, né? Você sabe que em Minas Gerais, quando nasce uma criança, eles dão uma mamada, colher de doze de leite e um pão de queijo. Vai pra vida toda, sabia? É verdade. Eu, pro pão de queijo, já fiz qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Sério. Pão de queijo. Mas doze de leite em postos e cristais também pode ser muito legal. Vem, Caidão. Até o final do programa, você vai entregar pra gente uma lista de jogadores. Ele não esqueceu, né? Diz que o bicho é dissimulado. Vamos fazer. Vamos segurar até o final. Eu não saio mais com o jogador, porque eu já sei. Eu teimei muito filme por isso, já. É uma perda de tempo total. Você chega lá, é um aquecimento, uma promessa de gol, uma concentração. E na hora... Quer fazer gol contra? Não! 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 A gente quer saber só se foi passivo ou se foi ativo. Isso é legal de saber. Eu já vou te falar. Você não tá me achando agora? Olha pra mim. Você vê o quê? Uma trave de gol, né? É o gol. Não, não. Não tem essa. Eu sou mulher. Mulher... Não pode falar outra coisa, você tá no horário comercial. Não, pode falar. Aqui não tem problema, não. Aqui não tem, não. Convidado, pode. Você é uma mulher bonita. Bonita. B-U-C-E-T-A. Bonita! Viu que... É mesmo? Então! É muito bom. Sabe que a beleza dos 20 vem de graça, dos 30 você corre atrás, dos 40 a gente compra. Eu paguei por tudo, querido. É verdade. E é teu, porra. Pagou é teu, cacete. Você com 45 anos, você fica com síndrome de Madonna. Se ela só pegou Jesus, eu só pego querubim. É comigo. Eu tô com 43. Tô com dois anos. Eu vi o Alexandre... Falei... 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 Deu no que deu Que é o nome do meu solo Então, deu no que deu Vai dar pra você ver direitinho Ver essa analogia que eu faço Desse universo masculino e feminino Que homem é que nem cachorro de pobre Quando cai do caminhão de mudança Ele late, late, late Para, não sabe o que fazer O Teatro dos Grandes Atores Que é um belíssimo teatro Com estacionamento É um shopping maravilhoso Então, pô, vale a pena Hoje é 11 horas, não é isso? Hoje é amanhã, 11 horas Tem uma pizza sensacional Eu fiquei sabendo, sabe o que, cara? Que o cara que chega lá e diz Que é ouvinte do Rock Bola, não é isso? A nossa produtora está falando aqui 50% Caraca, 50% de desconto Então, mesmo esquema do Rock Bola Você chega na bilheteria E diz assim, eu sou ouvinte do Rock Bola Você tem um galo de porcento de desconto Se você quiser ligar para o telefone Que é 335 335-645 É o telefone da bilheteria dos Grandes Atores A partir das 3 da tarde Para reservar logo o convite Exatamente Exatamente Mas chegou lá Se sou ouvinte do Rock Bola 50% de desconto Ouvir a NLP pelo Rock Bola Pode levar a mãe Pode levar a namorada Peguete, caso O que você quiser Se eu quiser pagar a metade só Você pode optar Ou você tem 50% de desconto Ou paga a metade Pode optar Então eu vou Mas você é idoso Paga a meia Então eu vou pagar nada É isso? Idoso paga a meia Muito bem Seleção Brasileira Sub-20 encara o Uruguai Sábado Pela última rodada do hexagonal Final Se vencer o Brasil Garante o título da competição Seleção precisa apenas De um empate Para garantir vaga Nas Olimpíadas de Londres Em 2012 Pode até perder Contanto que o argentino Não vença O argentino se empregaram Os pontos Isso O treinador argentino Falou Perdemos a vaga O argentino Não meteu Um caminhão de gol Na Colômbia Um abraço E o jogo é cedo É antes do jogo do Brasil É sete mil O jogo da Colômbia E a Argentina Ou seja O Brasil já entra em campo Já sabendo se está classificado Ou não Aí tem que ser campeão É Mas enfim O título do Sub-20 Vamos falar do Coringão Aqui da NLP Roberto Carlos Vai definir hoje Se permanece ou não Nos Corinthians Por favor O jogador está sendo ameaçado Por torcedores Após a eliminação Da Libertadores É Ele foi ameaçado por telefone Chegou a ver motos Perseguindo o seu carro Triste né Chamaram o Roberto Carlos De perna de pau Rapaz Acredita nisso Ele é um dos jogadores Mais polêmicos Porque ele vai ao inferno Vai ao céu Vai ao inferno Vai ao céu Com uma facilidade muito grande Mas ele foi muito bem Ano passado Não foi Muito bem não Foi bem Foi bem Foi bem Agora me explica uma coisa Que o Ronaldinho Vai cavar a vaga Pra ele sim Rapaz Eu fiquei preocupado Foi ontem Que eu li a reportagem Não no GloboSport.com Pode rescindir o contrato Com o Adriano Rapaz Eu fiquei numa preocupação Pois é Pode rescindir o contrato Do Adriano Segundo o jornal italiano Gaceta dello Sport Fiquei preocupado O presidente da Roma Espera o atacante Pra conversar com ele Lá na Itália Pra resolver esse problema Que ele teve com a lei seca Aqui no Rio de Janeiro A Adriana admitiu Que estava bebendo mesmo Nani Você que é corinthiana É maluqueira e sofredora Não é isso? Maluqueira e sofredora Maluqueira e sofredora É O Roberto Carlos Maluqueira e sofredora Foi ontem Depende do que você tem Por sofrimento É maluqueira e sofredora É Porque é sofrimento Pra uns e pra outros Não É É Você é favor Da continuidade lá Do Ronaldo Do Roberto Carlos Você sabe que assim Eu sou muito Eu gosto muito de hierarquia Eu gosto muito disso Não parece Mas eu sou muito classicista Sou sim Tô ligado Mas eu acho que tem coisa Que você tem que saber A hora que já deu pra parar É sair no auge Vamos combinar Dar espaço pra nova geração Deixa o pessoal novinho chegar Bonitinho Porque você sai bonito de campo Dá uma de raiz Entendeu? Sai pleno Sai gostoso Sai sabe? O Ronaldo literalmente é um peso Que o Corinthians carrega O que o Lula falou ontem O Lula disse que o Ronaldo tá gordo Ele devia ter parado já O Lula Agora você sabe que Voltou no Adriano É impressionante o Adriano Com 48 horas de Rio de Janeiro O cara já foi parar na delegacia Ele já perdeu a cadeira Perdeu a cadeira Impressionante né Mas sabe o que é legal aqui no Rio Que eu tô achando legal Essa coisa da lei seca Que funciona mesmo Aqui funciona O Rio tá melhorando Lá em São Paulo Não tem Eu nunca vi uma blitz em São Paulo E São Paulo começou agora Esse ano Parece que a vistoria é veicular Não tinha É Só tem no Rio Agora em São Paulo já tem Mas assim São Paulo é mais complicado também Porque São Paulo tem muitas entradas E saídas também Aqui no Rio é mais fácil Você né Você pega ali na Bloqueia uma via Bloqueia uma via Pra onde acabou Entendeu Mas aqui no Rio E outra coisa que eu percebi Eu tô hospedado Ano passado Fiquei aqui no Lebron Agora tô lá em São Conrado Eu percebi uma coisa Que mudou até o comportamento Carioca Que é muito legal Tipo assim O cara mora na barra Vem numa festa Que nasceu na Sul Para ali no hotel que eu estou Deixa o carro lá Se hospeda lá Vai todo mundo numa van Vai pra festa Volta E desce todo mundo chumbado Quer dizer Antigamente Se fazia isso E dirigia Mas continua se fazendo Antes ontem Aqui ao nosso lado Na Francisco Otaviano Uma garota de 30 anos Completamente Embriagada Embriagada Bateu e perdeu a vida Estupidamente Mas isso aqui Virou uma coisa Meio que de usual Entendeu Achei legal isso Tá ficando uma coisa De comportamento O motorista paulista É muito mais bem educado Do que o carioca Cara mas é sincero É isso que eu ia falar Duas coisas Primeiro Você ter uma brita Em São Paulo também Deve ser complicado Por causa do trânsito Isso é uma coisa Eles são muito mais Lá não se fecham O cara lá é educado Coisa e tal Até porque o cara não anda Fica parado no trânsito Anda só um pouquinho Não dá pra correr né Lopes Não dá pra correr Nem tentando né Por isso que o Rubim Barrichella É daquele jeito Eu acho que aqui Já vai na velocidade Seis do Creu O pessoal já começa a dirigir Eita prela Aqui era terrível Eu me lembro disso Era jovenzinho Mas quando tinha Fórmula 1 aqui Tinha Fórmula 1 Há pouco tempo Tinha Fórmula 1 Tinha Fórmula 1 No Rio de Janeiro Aí domingo Depois da corrida As pessoas saiam lá Do autódromo em Jacaré Paguá E passavam o dia inteiro Dirigindo o Rio de Janeiro Como se tivesse em prova É uma loucura É mas é verdade Aqui até o ônibus Coletivo aqui Eu acho que corre demais Eu perdi mais de 10 amigos E esse carro Faz a curva E você tá na aeronave Parece Entendeu É o famoso Jornada nas Estrelas Ontem teve uma porrada Aqui que parou Parou a zona sul do Rio Aqui bateu Bateram dois ônibus Aqui na Na Nia Maia Ele parou O Rio de Janeiro Mas já que estamos falando Em trombada Pede logo o destaque Do Vasco Ô Rodrigo Passa aqui pra mim O link da Tweet Cam aqui Que eu não retuitei Aqui Por gentileza Sentiu no meu Twitter Entrei Tô aqui Eu puxo Eu tuitei Vou tá com o pessoal Olha lá Qual é o Twitter Arroba Me arromba NaniPipo Me arromba NaniPipo Nani com um desenho Nani N-A-N-I-F-O-Pipo Pra quem não sabe escrever A torcida do Flamengo É P-O-P-L-E Que grosseiro Se você é um arrombado Então você não fala Da torcida do Flamengo Seu idiota O que que você tem Contas arrombados Você é um débil mental Não sabe o que falar Você não sabe o que falar Você conduz Esse programa Não fala do meu pai Que meu pai é Flamenguinho Porque esse é irmão Desce meu irmão Olha lá Você conduz Esse programa De forma equivocada Falando mal Falando mal Da maior torcida Da maior torcida do mundo Inclusive Torcedora Que é do Meu pai é Flamenguinho Minha mãe é Vascaína Que era o time do Chacrinha Time do Chacrinha Minha mãe chorava Junto com o Chacrinha E meu pai é Flamenguista E meu sonho agora É só ver um jogo No Maracanã Preciso ver um jogo Você sabe que ele é o arrombado Você é o arrombado Você é o arrombado Você sabe que o arrombado Tem um sentido muito amplo Brasileiro já tá arrombado No orçamento Há muito tempo Você sabe que um dia Se vive do cheque especial Como se fosse uma parte Do salário do cara Então tá todo mundo arrombado O que eu tô falando Arrombado Nem sentido Arrombado Nem sentido São vários sentidos Meu filho Faz muito tempo Que eu não sei o que é isso É verdade Negócio de viver Com cheque especial Posso falar com propriedade Agora não Agora tudo está melhor Né Bruno Acalmou agora um pouco Graças a Deus Acalmou A Bani A Bani Vamos ao destaque de hoje Não é a Bani É a Bani Vai destaque Pesão Oi Vaguinho Vasco joga amanhã Joga do lado Exatamente Boa tarde Obrigado Roque Olá Amigos e companheiros De Minas Nações Vascaínas Um abraço A nossa Querida nação Caldense Poço Pociana Caldiana Poço Caldense Essa aí Poços Caldense Minha terra Amém Belo rejeição Amém de Nanipipo O Grande Vascaínas Amém Amanhã vou a volta redonda Vai nada Você tem que fazer assim Que isso Praias maravilhosas Amanhã não Amanhã você vai lá Com os grandes atores Para assistir Nanipipo O jogo é sete e meia Aí depois eu vou assistir Dá tempo Dá tempo Exatamente Amanhã Joginho que não vale nada Na verdade vai Vale, vale pra ganhar E continuar aí Acumulando pontos E nos preparando Pro campeonato Que realmente interessa Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana E a Taça Rio Da qual Eu sou o maior vencedor Como é voltar a jogar sábado? Tá gostando? Não O Flamengo jogou sábado O Flamengo jogou sábado Jogou não Esse ano não Jogou Essa rodada não vale nada Vamos explorar o Ananí hoje No bom sentido, é claro É preconceito contra o sábado Contra os arrombados E contra os arrombados Rapaz Fui emplacar meu carro Cheguei aqui em cima da hora Eu não entendi porquê Você sabe qual foi a placa Que saiu lá no Detran Porque a placa você não escolhe Qual é a sua placa? Vinte e quatro, setenta e um É um viado enrolador É um viado rir porra Não, é um viado truqueiro É um viado que dá a Elza Que passa a mão Vinte e quatro, sete e oito Que placa é essa que o Detran me deu? É o viado sete e oito Quais são as letras? Foi viado Foi viado Porra, não sei, cara Deve ser uma merda É um preconceito Tá, 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 de nada hoje P-A-V Você é mais viado ou mais sete e um? É V-P-U Não, mas o preconceito Não tá falando nada de preconceito Ele só tá dando uma referência Eu não entendi Estou ligado O viado e o sete e um também Porque o cara viado não pode dizer A placa dele é GLS 24, sete e um Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é GLS 24, sete e um Eu acho que é GLS mesmo, cara Sabia? Você sabe que essa coisa de preconceito É muito complicado falar hoje em dia Que esse pessoal da extrema-direita Você não pode nem fazer humor Mas hoje em dia Porque tudo, ai, não é politicamente correto No seu caso é a extrema-esquerda aí, tá? Não tem essa comigo Olha, tem uma coisa que eu sou bem decidida Desde o berçário é pra isso, entendeu? Eu vi um cotonete e falei É disso que eu gosto Não tem problema Chupa, neném Chupa, meu bem Você não tem noção Eu tiro pedra no rim Quanto poder de sucção Eu tiro Sabe o que é, meu amor? Com 45 anos Você não fica com medo de afronta Você fica na linha Olha aqui, ó Me assusta Se não eu te assusto Isso aí vai dar minha cara aí Tem um amigo nosso Que tem pedra no rim A gente pode ir de casa Alex Escobar E calça quanto? Eu não sei 42 É um pé grande Ah, tô falando Bebê monstro sabe 42 Tem três coisas na vida Que o cara tem ou não tem bem? Talento, carisma E pé grande Eu tenho 40 Eu calço 43 Qual é o seu carro? O meu é um Renault É, porque do meio de carro Quando tem um pé pequeno Compra uma Tucson Pra tirar vantagem Engraçado que é o Carro de sonho do Lopes É a Tucson Você sabe, Nani Que Deus me deu um pé 42 Mas não Bastava um 35 36 Mas vem cá Você sabe que tem hora Eu falo, falo, falo Disso também Mas se a gente quer mesmo É que a gente quer a pegada Entendeu? Porque eu tiro na coruja A gente até aguenta Mas pra educação É verdade Ela tem que ter pegada O cara chamou de minha deusa Minha linda A mulher que escolhe o cara É assim que funciona O estrogênio O estrogênio faz isso com a gente Eu sei porque eu tomo Há mais de 20 anos Minha é sintética Direto Entendeu? Então o estrogênio faz isso A mulher quando escolhe o cara É o cara, meu Adianta, entendeu? O que vende acessórios Se o pendrive é grande ou pequeno Não interessa Ela quer o cara Não entendi Cantada de mulher Não, as mulheres me observam Muito pela estética da coisa É verdade mesmo Por exemplo Eu faço um risorama em Curitiba Desde 2004 Lá começou um pequenininho Um projeto de humor Lá E hoje são mil pessoas por sessão Duas mil pessoas por noite Duas sessões E eu me mato dos modelos Faço tudo Quando eu acabo O pessoal me olha o braço dela Quer dizer Elas percebem detalhes Que o homem não percebe Porque se dá tchau Depois dos 40 É complicado, né? É muito complicado E as mulheres estão assim Muito carinhosas nesse sentido Mas chegar a fazer a linha Oi, como tu é gostosa Não, só tu as entendidas Uma vez que tentaram Fazer a linha comigo Eu falei Amor, não vai rolar Pão com pão Não faz sanduíche Não vai dar certo Eu sou limitado Eu gosto só de homem mesmo Fazer o que? A gente quando é muito feminino A gente desenvolve o senso De ser governanta deles O resto da vida Porque o homem a maioria Cresce até dois anos de idade Mas só se desenvolve Você sabia disso? Faz sentido Vaguinho, qual a diferença Da lésbica para o sapatão? Vaguinho, eu te pergunto Vai lá, vai lá, Vaguinho Ixi, Maria A lésbica Sabe que nós amamos As lésbicas A lésbica, por exemplo É aquela menina lourinha Bonitinha do Big Brother É o nome dela Diana, Diana O sapatão é Angela Rurur É, há uma diferença E a Martinália? Martinália é homem mesmo Martinália é homem Martinália é muito mais homem que eu Muito mais Zagueiro que faz ali Pelo menos E depois de Tavares E depois ele fica te acusando De preconceito Não, não tô falando Mas peraí O que que tem de preconceito? Não tem preconceito nenhum Aqui, eu não tenho preconceito Querido, a gente tá dando nome Aos boi ou as vacas, querido Só isso Ele tá dando nome Só falando preconceito É, o homem é porque no sentido Ela é recebida como homem no samba Não tem aquela coisa E por falar em samba Nossa querida amiga Tereza Cristina Falei com ela ontem Ela vai comentar, rapaz O carnaval da Globo Que legal, vai comentar Nossa querida amiga Tereza Cristina Ela ia dar um show ontem lá Foi cancelado, infelizmente Que era lá na cidade de samba O show é com outros sambistas Mas foi cancelado Aliás, todos os shows lá da cidade de samba Foram cancelados Por causa daquela tragédia Você tá chocado? Você sabe que assim Eu sempre saio na Beija-Flor Eu tenho um grande amigo de infância Que mora aqui no Rio Há 20 anos já E ele trabalha no Dantal ali É um excelente profissional Enfim, ali Até tá com dengue, coitado Foi pra pessoa Vai ser dengue Mas enfim Levou uma picada Que horror Mas tá lá E aí ele me deu um presente Foi uma coisa que eu sempre Que foi uma coisa que eu sempre ouvi falar E gostava muito Que me levou pra conhecer O ensaio da Grande Rio E eu fui duas semanas na Grande Rio Aqui no Monte Líbano Fui muito bem recebida Pelo Jair Pelo todo mundo A assessoria Todo mundo O pessoal Na hora que eu entrei Já me cumprimentando Fiquei comovida Da Grande Rio Aí quando chegou a segunda-feira Eu tava em São Paulo Que eu acordo Uma amiga minha aqui do Rio Me liga e fala Liga a televisão Liga a televisão Quando eu liguei Eu fiquei apavorado E aí liguei meu amigo Ele chorava de um lado Eu chorava de outro Chorava de um lado Eu chorava de outro Mas assim Eu tô muito feliz Com a Grande Rio Fui muito bem recebida E se puder Eu vou destinar na Grande Rio Vou sim É porque vai ter o desfile Vou sim Vou mesmo Não sei se vai dar tempo De eles reconstruírem O carnaval total Pelo que falaram Vai ser todo mundo de camiseta E não vai ter aquela coisa De competição igual as outras Porque foi a fatalidade Foi a grande rio Portela e a Ilha Não serão avaliadas É também Fora de jogamento Todo mundo ligado Portela também foi prejudicada Todo mundo ligado No carnaval da Globo Até porque não vai passar Em outro lugar mesmo Mas com brilhantes comentários Nossa querida amiga Teresas Eu trabalhava na Hebe ainda Fez uma vez Uma feijoada da Portela Muito legal Teve lançamento de receita Da tia Surita Surita Foi maravilhoso Eu vim aqui acho que em 2004 Foi isso, 2005 Uma coisa assim Eu vim cá fazer a feijoada Foi uma coisa Surica Só quem é Vai numa quadra de samba Que sabe Que sente A vibração da coisa É muito legal E amanhã Só um convite Amanhã tem o ensaio técnico Da minha São Clemente Lá no São Paulo E depois Na Anipipo Está convidada Para sair na São Clemente Na minha querida São Clemente Não, foi Império Serrano São Clemente é aquela hora Você vai lembrar raro São Clemente é aquela Que cai todo ano Mas não vai cair esse ano Cai, volta Volta Que cai todo ano Eu vou te falar o que é É todo minuto Mas eu já sei É todo minuto Eu já sei Não é a São Clemente que está caído Meu, quando falaram que o programa era um hospício Eu não sabia que Não é o ensaio técnico da São Clemente E na sequência a União da Ilha ensaiando também Quem disse que esse programa é um hospício Que absurdo Se prepara que os caras lá estão afiados Todo mundo falou isso Não, acho que isso é um circo Os caras vão esmerilhar você Cadê o maçareco? Cadê o maçareco? Você tem experiência em rádio? Tenho Fiz rádio cinco anos Aliás, fomos colegas de rádio até Fez oitenta e nove Sexo oral Fazia sexo oral Fazia sexo oral Aí acabou Olha só Essa frase é complicada Eu fazia sexo oral Sexo oral Pra você que nasceu agora Você que descobriu o Google agora Porque o Google é meu salvador E nada me faltará O sexo oral é o seguinte Era um programa de rádio Que tinha na antiga rádio Cidade Então pode falar o nome todo Pode Jairo Balbe E aí o Jairo a gente fazia em rede nacional O programa falava de sexualidade, comportamento Doutor Jairo falava Fazia a linha clínica Eu fazia a parte prática Eu falava de sexo oral Entendeu? Então o pessoal tinha dúvida De como fazer O que fazer Onde colocar Ligava lá É assim que funcionava E foi muito legal Até hoje Pessoal Tu fazia sexo oral Eu falava Faço ainda Não contou o Jairo Balbe Não contou o Jairo Balbe Rapidinho Lopes no destaque Vamos lá Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Aí infelizmente Último dia de arfoador Segunda-feira Segunda-feira volta calçadinhos As paredes e os elevadores Dizem que o Botafogo joga agora domingo Pra definir se é primeiro ou segundo Mas isso pouco importa Porque já estamos classificados E o importante mesmo É receber na NPI Porque um papo maravilhoso O programa hoje Já tá muito bom Galera no Twitter Tá bom Tá só começando Promete muito mais ainda Que maravilha Que presença E hoje e amanhã Imperdível Teatro dos grandes otários Dos grandes atores Grandes atores Grandes atores ali no Barra Square 11 da noite Grandes atores é quinta-feira É Grandes atores é quinta-feira É Porque na quinta Que a gente tá lá Primeira Grandes Otários Ó Barra Square 23 horas Chega lá e diz Você só ouvir do Rock Bola Paga um galo por cedo de desconto Sério? E vamos assistir Rio Horrores Então hoje tem então Vai lá Hoje tem Hoje às 11 Amanhã às 11 Hoje tem Tony Platão e o Flusão Boa tarde Tony Boa tarde professor Meus queridos e meus queridos Fluminense é tranquilo né Tem jogo esse fim de semana Que também não serve pra nada E nesse campeonato Que serve pra pouca coisa Realmente Seu presente Isso você não fala Isso o que? Seu presente Marapas Bebê Monstro Agradecer o pessoal Da Marapas Cara o que é o Rock Bola Na Niripo Ontem eu comprei Uma bicicleta elétrica né Pra passear pela cidade Sem poluir Sem afetar a saúde Um cidadão carioca Meu irmão carioca Aí o que aconteceu? O Bebê Monstro Falou que esses banquinhos Com o escudo do time Que tem umas cabeleiras Você vai ver ali depois Uns pelinhos Uns pelinhos Coisa de velho Não existia mais Mas aí o Bebê falou Que tinha onde? Na Marapas em Nilópolis O pessoal lá Mandou pro Tony E o pessoal foi ontem No teatro dos Grandes Otários Que ontem eram Grandes Otários Olha só Ver o talk show de bola Me levaram Me ofertaram Então agradecer O pessoal da Marapas Lá de Nilópolis Que é a boa rapaz E a BGF O Tavares trabalhou Na Panorama Não trabalhou? Eu trabalhei em Nilópolis ali Panorama Agradeço a Priscila aqui A galera fala Priscila muito obrigado É um plomo E é isso aí O Fluminense tem esse jogo aí Domingo 5 da tarde Pra matar alguém De desidratação No Rio de Janeiro De jogar futebol Profissional 5 horas da tarde É brincadeira né Fala Nani Que ontem eu fui fazer o certo Não tô fazendo nem De fazer os grandes atores Tô fazendo 8 Sescs O Circuito Sesc Maravilhoso Então eu fiz Tem uma passada Engenho de Dentro Ontem eu fiz Madureira Hoje eu vou fazer Uma apresentação Às 8 da noite No Sesc Ramos Ramos E aí ontem Quando eu saí de Madureira As meninas do teatro Lá vieram tirar foto Tinha todo mundo Pra sair da BF Ontem a gente tá bem fresquinho Lá em Madureira Deve estar Uma temperatura Bem amena Eu tô dirigindo Aqui no Rio Eu demorei Pra poder dirigir Pra pegar no volante Quando eu peguei Não narguei mais Peguei no volante 27 anos Gente quando é nova É berça Deixa marido Levar onde quer Aquela coisa Aí quando você pega O poder do volante Você faz a lenda Agora vai ser Thelma e Luiz No socorro Vai ser assim Vai ser assim Agora hoje ainda Tá arrepiando Ele ainda se arrepia Estou hesitado Tá com medo? Vai Se precisar de um dia turístico Você então tá no Teatro dos Grandes Atores Sexto e Sábado Mas tem o Sesc também Eu tô fazendo o Sesc Aqui do Rio Eu vou fazer Hoje tem Hoje tem Em Ramos Que hora? Que hora? Às 8 da noite Que ganância Então eu faço Às 8 e às 11 Aqui enquanto descansa Carrega a pedra Quando você faz o que você gosta Você não vê como trabalha É diversão Entendeu? E aí fui convidada Pra fazer 5 lonas culturais Aqui também Quer dizer Eu tô descobrindo O Rio de Janeiro agora Entendeu? 25 anos depois Já cheguei no Rio Ainda não deveu um tiro Na coruja aqui não Mas tô apavorável A isso O Rio já conhecia Eu já tinha descoberto você Há muito tempo Você é que não sabia Eu não vim aqui no Rio de Janeiro Porque eu tinha uma coisa Meio achava que nem me conhecia E tal E na verdade Eu tinha um problema Muito pessoal com o Rio Minha mãe adorava essa cidade Adorava Você tem uma ideia Vai ser uma coisa Você vai achar a careta Mas ela tinha uma grande amiga Na minha mãe trabalhava no Correio E funcionava pública Então ela tinha um amigo Que mandou uma vez Eu cresci Vendo esse portfólio Da confeitaria Colombo E eu quando estive aqui em julho Eu fui conhecer a Colombo Eu chorava de ver a Colombo Porque eu lembrava desse portfólio Que eu tenho até hoje em casa Que eu vi até o chão da Colombo Enfim É um Rio de Janeiro Que talvez a nova geração Não saiba o que era Mas existe ainda a Colombo Existe Maravilhoso Vai passear na Colombo Lá do centro Vale o passeio E aí eu disse E minha mãe morreu Sem conhecer o Rio Cara Você acredita nisso? Toda vez que eu ameaçava De trazer minha mãe Pra conhecer o Rio Meu pai Aquele mineirão Você conhece mineiro Como é que é Não vinha Ele casado com mineiro Não vinha Não vinha É? Casado com mineiro Come quieto Não, Tony é casado com mineiro Tony é casado com mineiro É, come quieto Mas quando dá Faz um escândalo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Maturada Acabou que a gente volta É um mineiro Cheio Vamos ouvir o bebê monstro Saco de riso Os populares aqui Ei, saco de riso Puxa palmas aí Vai Fique ligado Com seu oi Você tem mais Envie rock Para 939 E assine o canal De notícias Mais louco Do mundo Dos esportes Rock bola Rock bola direta Aqui do arpoador Bebê monstro Boa tarde Seu destaque Pode falar Fale Fala aí Boa tarde Araújo Boa tarde Vocês que estão em casa Senhores componentes bípedes Dessa mesa Boa tarde Nanny People Boa tarde Cortanqueira Eu já fiquei muito com você Lá no sexo oral É mesmo É porque o dia da minha pelada A gente escutava sexo oral E jogava bola Ô bebezão Olha isso Eu queria agradecer A todo mundo que passou Esse verão Esse começo do verão Desde o dia 10 de janeiro As pessoas que passaram Aqui no arpoador Me desculpe As pessoas que eu prometi Algumas coisas E não consegui cumprir Você prometeu o que por exemplo Camisa por exemplo Não amanhã vai ter Pode deixar comigo Não amanhã vai ter Amanhã vai ter Porque isso atrai Coisas negativas Você prometeu e não cumprir Estou pedindo desculpas É mais forte que eu Não pude cumprir Assim essa é bonita Tu é Você atrai pra você mesmo O que você não faz pros outros Tá certo Não foi culpa minha Eu até queria Se eu tivesse um milhão Eu daria um milhão de camisas Mas eu não tinha A produção Faltou produção A produção não trouxe Não, não, não Não deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Não mexe não Quanto mais mexe Mais pede Agradecer a essa galera Todinha que veio aqui Aê Saco de rir Saco de rir E na Nanny People E na Nanny People Temos um virgem aqui Sério? Um virgem Um pequeno virgem É o Todinho É o Todinho É o Todinho É sério, sério mesmo Não, parada Ele perguntou Ele perguntou pra mim Se poderia dar um selinho em você Perguntou sim, Todinho Você perguntou sim aqui fora Ele afirmou Mas quantos anos ele tem? 22 Ele é 22 Quantos anos você tem? Não é mentira Quantos anos você tem? Eu tenho 24 Mas você é 24 Você não é? Você tá de brincadeira Todinho está namorando agora Está namorando com o ouvinte a Thaís E o Todinho ainda não fez sexo oral Com a Thaís Mas com a parede também Atrapalha um pouco, né? Que fala a verdade Com a parede de dente Vai ficar enroscado em alguma coisa Ele não entendeu não Você poderia dar assim Uma ajuda Umas dicas pro rapaz Que ele começou a namorar agora Um ouvinte Que mandou um e-mail Um ensaio Exatamente Falando que se interessou Ele achou ele bonitinho e tal Ele é educadíssimo Aliás, o homem carioca É muito educado Muito Tipo assim Você pergunta informação Ele te olha nos olhos Na boa Não tô fazendo média não Por exemplo Cheguei aqui Todo mundo dá dois beijinhos Eu achei que era assédio É, tem essa também São Paulo é um beijinho São Paulo é um beijinho Olha o metrô Sai voada já Entendeu assim Olha o busão, caralho Vai falar isso Vai falar Vai falar Vai falar Caralho, vai falar Você não Você não pode Caralhoca Como bem diz o nosso querido Bebê Moncha Ele é um HD virgem HD virgem Você sabe que a titia Anani Até os 22 anos também Não tinha passado por nenhuma agulha Querida, é verdade Então Ele pode ir tanto para um lado Quanto para o outro Ele é virgem Ele é certo Não, o que pode não ser feito Você sabe disso, né Essa piada já acabou Desde sábado passado Pronto Ele deu um beijo na boca Sabe que hoje em dia Não tem mais gay no mundo Não tem mais Não Hoje em dia o cara Toma uma voz com energético Fica meio louquinho Vai fazer caridade Brincando de avatar E outra também Quem não viu avatar Tem que ver avatar Que se conecta com o mundo Pelo rabo E outra também Rock e bola É contra a homofobia Exato Nós estamos promovendo A pluralidade de opiniões Temos hoje no Rec Bola Que é o programa que a gente faz Na Record Dentro do Balanço Geral Uma reportagem Com um monte de gay No Rio de Janeiro E hoje temos aqui A Nani People também A gente está Está bem legal O que é o que é Como se faz Para transformar Um giz Numa cobra O giz Numa cobra Nossa Tem que casar com o MyGyver Eu sei Eu sei Você sabe A resposta da pergunta é É só colocar o giz Num copo de água Daí O giz Boy O giz Boy Dá para afogar ele Lá no mar ou não? Nani People Na vida real Nós somos o resultado De alegria De tristeza Certo? O número de alegrias É maior De o que de tristeza Certo? Certo Me diz uma coisa Qual foi a sua maior tristeza Do mundo E qual foi a sua maior Alegria do mundo Que você teve Na sua vida real Na vida real Na vida real Na vida real Por que? A tristeza é a pergunta Está vendo? É a mesma Para todos os convidados Está antes que você Ele está desde o Nova América Tem dois anos Mas me pegou Me pegou lá no fundo Minha maior alegria Mesmo É fazer o que eu gosto Que eu tinha quatro anos de idade Sou de uma cidade muito pequena Que é ao lado de Poços de Caldas Eu nasci em Machado Ficado em Serrania Com cinco anos Fui para Poços Então foi fazer o que eu gosto Eu já queria ser artista Desde os quatro anos de idade Ninguém nem sabia o que era teatro Então minha maior alegria É viver do meu trabalho Viver do que eu faço O teatro foi minha base Começou no teatro Comecei com dez anos O teatro Fui para São Paulo com vinte Fiz uma cunaíma Fiz sessão universitária Na Unicamp Eu fiz dez anos de teatro paió Que era no teatro do Paulo Goulart N7 Bruno em São Paulo E aí devido a minha formação Fui para TV, rádio, cinema e tal Mesmo quando eu me tornei transexual Eu não deixei a minha carreira Pelo contrário Eu tive que me reinventar Enquanto atriz Até eu fiz uma peça agora Que eu viajei dois anos Nani Pipsou no meu casamento Eu fazia seis mulheres Do Bruno Motto Um humorista maravilhoso Minha maior alegria E quando foi isso Nani? Quando foi? Nani Pipsou no meu casamento Estrei em 2007 Viajei de 2008 a 2010 Com a peça E eu aprendi para o Rio E acabei não vindo A minha maior alegria é essa A maior tristeza foi a minha mãe Ter falecido De uma doença terrível Que é o câncer E eu não tive como Cacudir Porque já estava tomado Quando deu o sinal A doença já estava totalmente tomada Ela operou Abriu e fechou Durou um mês e meio Resumindo Ela descobriu que estava com câncer Dia 19 de novembro Dia 15 de janeiro Ela estava morta Então assim Isso foi uma coisa Que eu não pude reagir E que eu fiquei Que assim Que eu mudei a minha vida Reformulei a minha vida Em função disso Porque aí você vê Que você realmente É um jogo de xadrez Você ora Acho que você está de peão Você vira a torre Vira a rainha Cai do tabuleiro E aí eu vi que meu dinheiro Não adiantava de nada Eu falo isso no final do meu solo Que eu falo que dinheiro Muda de mão Tesão de direção Amor de intensidade A coisa mais importante do mundo É amizade Então se você se deixar afiar Criei quatro sobrinhos Não dei fruto Mas dei sombra Eu já dei muita sombra Porque eu já paguei de carteira de motorista Deixando que eu podia abrir uma outra escola É verdade Tixinha não pode vir uma heria sem carteira Tem carteira? Vem brincar no meu autódromo É assim Tem carteira, bebê? Tem carteira, bebê? Eu não tenho, não Ih, não, bebê Eu tenho uma pergunta também Você tem que saber se os seus olhos São comprados Os olhos são meus mesmo A coisa que eu dei do meu avô Agora o resto você sabe Que a beleza dos vinte Vem de graça Dos trinta você corre atrás Dos quarenta a gente compra, né? E eu paguei por tudo Verdade Só, só Vamos dizer Só a jabulânia aqui Já troquei três vezes Nossa Tinha um pãozinho de tempos O Big Mac Tem conta, tem conta agora Eu troquei agora quinhentos Já tô pensando em oitocentas Malhação, malhação, malha, malha Vocês sabem que eu dancei Mais de quinze anos Dancei mesmo Ah, maneiro Eu dancei Eu fiz dança No início? Eu dancei dos quinze aos trinta Fazia musicais e tudo E fazia aula e tudo Mas um dia eu sou meio preguiçosa Porque essa vida louca que eu tenho Meu, não dá nem pra malhar não Entendeu? Já é malhação Eu fico de dieta Vivo de dieta, né? Vivo de dieta Pão, arroz, feijão e macarrão Epa, penalti Tá a gente elogiando aqui o programa no Twitter Obrigado Quer fazer perguntas? Pode mandar perguntas também pelo Twitter aqui também É o Vaquinho, é o Vaquinho Cara, ele é a cara do Rodolfo Bataglin Agora que eu lembrei A cara Rodrigo Bataglin? Muita gente fala isso Cara, é a cara dele Roberto Roberto Bataglin Roberto Bataglin É o Rodolfo, Rodrigo, Roberto É aquele mais velho Tá velho? Não Ele deve estar com um Não, ele não vale a pena É um gordão? E cortão Foi gatão Foi gato Araújo Podinho tá com a dúvida Fala, querido Achocolatado Uma pergunta que o bebê monstro pediu pra fazer Ah Ele foi Você cortou Você teve que cortar Aquilo que os homens têm O que que os homens têm? Eu vou dizer qual a palavra Que ele pediu Figurinho Ok Olha, meu avô, fala a verdade É uma coisa que até o Jô me perguntou E eu não costumo revelar Porque eu falo assim Se o cara vem e procura E não acha Eu faço Se o cara vem e de repente procura Muito E acha Eu falo Azul Tá sem graça, Tordinho? Sabe por quê, Tordinho? É que é igual fazer lipo Todo mundo fala que faz lipo Mas ninguém conta Que se você não fizer a lipo Não é só fazer a lipo É o pós-lipo Então não adianta nada Você fazer a lipo De uma coisa que você acha Que é fundamental Se você não limpar Não limpar Suas atitudes E a sua alma Na boca Verdade, não adianta Só mais uma coisa Você fez uma matéria Para a televisão Quando você foi para o Corinthians E deu um problema Foi Como ele foi lá? Olha só O cara está me informado Ele está se formando Em comunicação social Você me viu no Google Você não é do seu tempo Essa matéria Você dá manchete No Goulart de Andrade Olha só É porque ele como Ele não transa Não tem nada Ele fica Não, esse povo tem Uma chip na cabeça Sem problema No Corinthians Não, não foi no Corinthians Não, pelo contrário O Corinthians foi maravilhoso Comigo até em dezembro Agora recebeu uma homenagem No Parque São Jorge E tal Do vereador muito conhecido De São Paulo O Murad Deu uma homenagem Para um título Um troféu muito legal E tal O negócio foi assim Em 94 95 Estava na manchete No Goulart de Andrade Estava começando Na manchete 94, acho O Comando da Madrugada Vem comigo Ó, excelente programa Vem comigo Vem comigo O Lark me lançou Como repórter Mas só naquela época Ninguém sabia o que era Na Olimpíbal Até hoje muita gente Não sabe quem é O que é Que artigo usasse É O, A, R, X, D, S, D, D, O, Z Enfim Aí eu fui fazer uma matéria No Corinthians E fui fazer uma matéria Falando desde o Da Zé Paulino Quando o Corinthians Foi ter a primeira reunião Lá em São Paulo Aí fui passar dos troféus Fui fazer com o time Quando eu cheguei no time Na época de Mirandinha Sávio Neto Aquela turma ainda 95, 96 Eu não lembro direito Eu sei que é assim Eu fui de Malvina Cruella Quando chegou no dia seguinte Deu em todos os jornais Assim Eu cheguei no time Parou o treino Começou aí já Eu interditei o treino Aí quando chegou no dia seguinte Todos os jornais Estavam assim ó Gazeta Esportiva Drag Queen Grava quadro No Parque São Jorge Quando chegou no Notícias Populares O jornal se exprimia Saia sangue Travé com arrasa timão Ui Quer dizer A matéria Quando foi pro ar Fondeu no Zacuda Me rendeu o prêmio até E foi ali que eu conheci Enfim O prazer Da bola Fui de graça Começou ali Começa a puçar Aproveita Aproveita Começa a puçar o elenco 93, 94 Vamos puçar aqui Vamos puçar aqui Eu sou produtor do Goulart Na Imperatriz Eupoldina Mas o Gornaldo Não faz meu tipo Não Verdade Não faz Não faz Titia gosta de erê Eu não sou terreiro de umbanda Mas adoro um erê Boa Até 20, 22 Então Olha lá O pessoal Pessoal aqui puxando no Google Imagem Mas é esse aqui Mas nem no Além da Verdade Nem no Você se Lembra Nem nada eu contei Você sabe Quando eu contei isso Na casa Na fazenda E quando eu saí Da fazenda Todo mundo vem em cima E aí eu não falei nada Sabe o que aconteceu? Eu recebi bombons De dois deles Falei assim Olha parabéns Você continua sendo mulher De tempo que eu consegui Um, dois É Silvinho Não Não É Viola Viola Não imagina Viola o querido O Viola ficou doido Pra saber quem era Mas jogou só no Corinthians Não Gente Olha quem são os mais jovens Um jogou no Corinthians Outro era do Palmeiras Outro do São Paulo E vou te falar uma coisa Você vai rir Eu nem sabia que era jogador Juro Um conheci no Camarote São Paulo O outro numa festa Que ele me seguiu até em casa Quando chegou no dia seguinte Eu cheguei Tava saindo Tava na porta de bonezinho Eu não sabia nem quem era ele Não sabia mesmo Não entendia nada de futebol E aí me olhou E eu fiquei olhando Olhando E meu porteiro falou Nananane É o fulano de tal Quando eu entrei de novo Falei que eu não tenho na porta O fulano de tal De onde? Ah do time tal É mesmo É tal Cheguei com você a conversar E ele conversando comigo Perguntou Você tem filhos? Eu falei Você não percebeu que eu sou genérico? É isso Mais do que isso Vai me ver lá no Teatro Os grandes atores E pronto Hoje e amanhã 11 da noite Estou perguntando aqui Falou que eu estou pegando jogador Olha aquela galera Vem todo mundo Estou vendo só Estou perguntando aqui rapidinho Lopes Se você vai voltar para a praça Não A praça por enquanto não Eu tive proposta até do Tom Da Record Para poder fazer as participações No programa dele Mas estou estudando as coisas aí ainda Que eu tenho uma outra proposta É até a história É muito bom Quando acontecem umas coisas dessas Na sua vida Porque você acaba sendo Mostrando as habilidades Que você tem Para fazer outras coisas Então tem outras coisas aí No caminho também Vamos ver quem me faz ir primeiro Entendeu E fala para a gente Da Fazenda Pô Assim Eu vou dar a minha opinião Pode falar à vontade Mas fala a verdade Não Verdade Eu acho que foi uma Zé Ruelice Gigantesca Do público Não da nossa querida Record Do público Deixarem você Sair Você O Sérgio Malandro A Munique Até mesmo o Tico Com aquele mau humor dele lá E aquele outro garoto também Que arrumava briga pra caramba Com todo mundo na casa Dudu Meu filho Que aí depois Ficaram só as figuras inexpressíveis Na casa Assim meio que perdeu a graça Então eu queria saber Que a Fazenda te trouxe de legal Ou se é que trouxe Primeiro que eu não pego mais filhos Eu chego em aeroporto O pessoal sai Que ela é barraqueira Não mentira Estou brincando Estou zoando O negócio é o seguinte Eu vi até uma matéria De um psicólogo falando sobre isso Essa coisa do pessoal do público Ter o poder de ação E ter uma coisa Daquela coisa do inconsciente coletivo De falar assim Olha Agora é um poder Que eu tenho Me vingar dela de alguma coisa Então acontece isso Segunda coisa As pessoas não gostam De quem é muito transparente De quem fala a verdade Que isso Faz você refletir muita coisa E você balança muito Os infernos das pessoas Essa própria Rosana Herman Falou isso E é verdade O pessoal gosta de quem sabe Faz a linha sonso Nem contra Nem a favor E pelo contrário Eu sempre fui muito histriônica Sempre fui muito decidida No que eu quero fazer E isso de certa forma Incomodava muita gente Então eu acho que Primeiro foi isso O excesso de franqueza Segundo Eu fui para a roça Num dia muito infeliz Que eu fui com Dois equipes de ovelha E eu de coelho Isso quer dizer o que? Que se eu tenho Que se eu tenho Por exemplo 100 fãs Carrasco tinha por exemplo 60 O Sérgio Gabriel tinha 70 Os meus 100 Por ser mais pop E tal Mais povão Popular Vão se dividir Para votar nos dois Os dois Como são da mesma equipe Vão se unir contra mim Que isso daí dá o que? 120 Então quer dizer 120 contra 100 Foi o mesmo caso Que aconteceu com o Malandro O Malandro foi para a roça Com 12 equipes da mesma equipe E dá sempre errado isso Mas foi ótimo Valeu Mudei minha vida Saí assim Com um senso de transparência Muito grande O pessoal pode ver Meu caráter Viu que eu sou assim Tenho um amor Mostrei Mostrei Caráter, maluco Você não viu meu caráter? Vamos passar um conrado Você tem um caráter Demorou Demorou Novidade No Big Brother Brasil 11 Dá para o celular do Botafogo Não, eu queria só falar Rapidinho do Big Brother Uma coisa que está me incomodando Demais Eu queria jogar E dividir isso Com o meu público querido Aqui do Rock de Bola Gente, por que é? Nani até pode me ajudar nisso Por que é que os homens Daquela casa do Big Brother Se agarram tanto Se abraçam tanto Ah, e uma coisa Que é impressionante, cara Meu bem Na primeira saída do outro Lá Que eu fiquei vendo aquela Aquele pega-pega Do caralho Pois é Mal, mal com o gago Eu falei, peraí Se isso não tiver alguma tendência Se isso não significa nada Eu não sei o que eu sou na minha vida Pois é, não é? Pois que sim Porque se você olha Boi que roça muito Um tronco Tá querendo surra de vara Você sabe o que eles Pega-pega Boi que roça roça tronco Tá querendo surra de vara Vá por mim Macaco que muito pula Quer pau Vá por mim É verdade É assim Eu fico impressionante E sabe o que eles fazem Minha gente? É tudo em nome do amor 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 Amizade 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 Sabe o que eles fazem? Também muito Abraço coletivo De homem Vamos abraçar Aí fica um no meio Os outros agarrados Isso é o Môndega É o Môndega Na época dos anos 80 Tinha o Môndega Eu falo Hoje em dia Ninguém mais namora Até a ficada Que é a festa da uva Todo mundo chupa Ninguém paga nada É assim que funciona E os que são assumidos Os que são assumidos lá Os dois veadinhos Ficam segredos Ele mesmo não faz Mas tá aí uma coisa Que eu falo Que a sociedade brasileira Tem que refletir As pessoas tem medo Da palavra Caraca Tem medo do rótulo Então faça a mesma coisa Que o outro faz Ou pior E não é outro lado Por exemplo Hoje em dia Eu fui criado Na época que você levava Marmita pra almoçar Hoje em dia você levava o que? Suporte alimentar Por que? Teve uma época Que todo mundo pegava ticket E era ticket Aí viu que Teve um monte de coisa De infecção alimentar Neguinho que fala Com gastrite e tal Todo mundo hoje em dia Eu li uma matéria Muito legal na internet Sobre isso até Que todo mundo tá levando De novo de casa A sua quentinha Então leva suporte alimentar Marmita Uma amiga minha Foi pros Estados Unidos Faz o que lá? Escorte e guel O que que é isso? É puta Ela já era puta aí, mina Foda só o nome, porra Fica agarrando o outro Você é viado Não, não É soldado É uma política Não é de correto Não é agora É um avatar É um avatar É um avatar Bebo Mostrou um garotão O que você tava dando mole Aqui para Nani e Pippo Aqui na frente Quem tava dando mole? Eu trouxe o presente Não fica com medo não Nani, do outro lado ali Nani Ele se escondeu ali Olha ele lá Chega aí Chega aí Chega aí Vem cá Vem cá Tá chamando o bebê Vem embora Então fica essa coisa O pessoal tem medo De ficar dando nome No rótulo da coisa E você faz coisa muito pior Do que isso E aí os dois Que são assumidamente Ficam lá segregados Aqueles dois ali No fundo Oi Oi Vamos lá A cena O Nani Não sei se você viu A cena foi tão constrangedora Que é o seguinte A menina que tava ficando com o cara Ficou sem graça Queria agarrar O cara queria dar um abraço E o maluco não deixava O maluco não deixava O maluco não deixava É uma parada diária Assim Os caras tão na piscina Daqui a pouco Eles tão Aí se abraçam Dançam juntos Que eu não sei Parabéns aí Irmão Que beleza Agora o cara fica a horas Abraçado ali Uma coisa Um roça-roça De barbas Nucas Lábios carnudos Isso é velho Sei não viu Uma coisa que Me excita Lábios carnudos Isso é velho Foi forte Olha isso Lábios carnudos Isso é velho Sabe que na fazenda Não podia ver o Daniel Eu vi o Daniel O menino Ficava com a boca cheia d'água E você acordado Num quarto Você dorme coletivo Você acorda com o cara De manhã Com aquela animação Foi Daniel Vai logo fazer xixi Pra acabar com isso Pelo amor de Deus Como é que era Acordar com o Alain No seu dia ali Ah meu bem É complicado E aí E aí E aí E aí Não Mas nada é bom Gente Adoro 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 mesmo Aquela briga que eu tive Foi ele Foi pra bobagem Porque ele tava usando A Lida O serviço da cozinha Da Lida Pra dizer outra coisa Não comigo não Viu Comigo o Babado é forte A linha é cléril Número 5 Não é assim não Não Mas é isso Então o Red Show Funciona assim Então o tempo que passa lá Você fica 3 meses Mas você vai pagar O resto da vida A pena Do que você fez adentro Teve muita gente Na fazenda Que saiu melhor Tem gente que saiu queimado Muita gente Você pode saber Eu sou viola Teve problemas fora na rua O pessoal agrediu Levou até a cabeçada Na rua Ficou quantas semanas lá Eu fiquei 6 semanas 6 semanas Foi E assim Cuidei das meninas Como filha Mesmo Porque meu grupo Logo no começo Foi muito execrado Pelo fato do Dudu Ter contado Que a Janaína Que era a nossa escolhida Coisa que todo mundo fazia Todo grupo tinha que escolher um outro Olha quando eu falo Tem hipocrisia Que reina hoje em dia Todos os grupos Tinham que escolher Um algoz Para ir para a roça Só porque o Dudu Contou que era a Janaína Não Está contando E todo mundo combinava Voto Todo mundo fazia Então o pessoal Dos ovelhas Que eu falava sempre Vocês falam Do atual moral Do atual conduta de ética Que não é real Tanto não era real Que teve uma prova lá Que o Carrasco Que é meu amigo Hoje ele até foi ver Minha peça essa semana Ele tinha que tirar O baú de dentro da areia E abrir na mesinha Ele quebrou o baú Dentro da areia E tirou E eu fiz com o bicho na casa Eu botei para quebrar depois Fiz voltar tudo Falei Não, peraí Se a prova era tirar O baú da areia E colocar na mesinha Vai fazer como é Quer dizer Então falava de uma ética De conduta Que não era real E aí o meu grupo Ficou muito achubalhado E eu protegia as meninas Mesmo como filhas Mesmo E elas começaram a chamar de mãe Por isso Porque teve coisa na fazenda Que não se mostrou Como Carol teve um problema de seio Que eu tive que ajudar a cuidar Com suas filhas Parabéns pelas filhas A mãe dela foi me ver Então é isso Qual o nome daquela menina Aquela atriz Daquilo Ana Carolina Dias Minha amiga Minha filha Aquela que fez Aquela secretária Que era a Carolina Ai meu Deus Carol querida Nossa Queridíssima Queridíssima Até qualquer momento O dia da noite O que é gratuito Pô A Liz também é bem Melhor programa do ano Nani mandando muito bem Aqui no Rock Bola Vai me ver lá no Barra Square Nani olha só Vai virar sócia Do nosso programa Toda vez que eu vier ao Rio Eu vou vir visitar vocês Adorei Então vamos a promoção Vamos a promoção então Lopes Sexto sábado Barra Square Teatro dos grandes atores Vinte e três horas Nani People O ouvinte Rock Bola Rock Bola Tem cinquenta por cento de desconto Chegando nela Só chegando nela Muito simples Minha gente Sou do Rock Bola Vai eu sou bilheteiro Ô bilheteiro Como vai tudo bem Tudo bem Eu sou ouvinte do Rock Bola E gostaria de assistir A grande Nani People Ah o senhor tem cinquenta por cento de desconto Ainda ganha uma chupeta Olha O chupeta é mentira O bilheteiro Mas quem fala isso O bilheteiro fala O bilheteiro é mesmo O senhor ainda ganha uma chupeta É Então sexto e sábado Onze da noite Galera Imperdível Hoje né Hoje e amanhã Semana que vem também E a outra né Dia vinte e seis A gente teve uma temporada aqui Eu devo depois restrear Mas só foi de bocadinho Aqui no Teatro da Zona Sul Mas aí a gente volta Aqui no Rádio Procure nos SESC Do Rio de Janeiro Hoje em Ramos Ramos hoje né Procurem também Nas Lanas Culturais Eu tenho que indicar também O trabalho de dois amigos meus Tu imagina Ela tá fazendo um programa aqui Do Cacete Tu imagina o que ela faz lá Eu falo muito Eu falo até de boca cheia Que eu vi Eu faço o Cantuíno Nacional A Capela Tem uma amiga minha Que foi cantar Se engasgou toda Eu soubeu Eu quero indicar muito Porque assim Essa produtora que nos trouxe Aqui no Rio Que me produz Porque eu tenho que estar em cartaz Aqui no Rio Sextas e Sábado Eu estou em São Paulo Também no Teatro Procure Ferreira As quartas-feiras Então eu tô simultaneamente Na dobradinha Nossa senhora Que carolhudo Sou uma pessoa Sou uma compulsiva Sou uma dragahawk É verdade Então assim Eu tenho dois grandes amigos Que estão fazendo também Uma jornada no Sesc E essa semana Cada semana Tá tendo Outro Sesc Também fazendo Eu quero muito Indicar vocês Pra ver aqui no Teatro Sesc Ginástico O nosso querido Amiguxo O nosso irmão Smigel Que vai estar aqui hoje E amanhã No Sesc Ginástico Às 19h É no centro No centro É perto da Colombo Até que eu sei Que eu fui a perto Não, não é perto não É perto da Colombo O Teatro Ginástico É no... Pô, esqueci o nome agora Graça Aranha Graça Aranha No Sesc Colombo O Smigel maravilhoso No solo dele Lá vem com o Smigel No ginástico E também Com a participação Do Felipe É do Salão também O Salão Tá vendo com ele No Shopping Norte É? É Agora esse solo É só do Smigel O solinho dele Bonitinho O Salão faz com ele Lá no Miguel Falabella Lá anos Arrasando No North Shopping North Shopping, exato E eu quero indicar também O Murilo Gan Que é um humorista Da melhor qualidade Teve no Faustão Enfim Ele é publicitário também Ele tá fazendo o solo dele Aqui no Sesc Tijuca Tijuca Às 19h também Murilo Gan Que é de Recife Quando é? É hoje e amanhã também Às 19h É toda essa jornada O Sesc O Sesc está fazendo Os Sescs Cariocas Estão fazendo uma jornada Chamada Projeto Humor no Verão Então assim Quando me propuseram Fazer os Grandes Sesc Da Grande Rio Falei topo Vou na boa Então por exemplo Eu fiz o Sesc Sama passada Em Engenho de Dentro Ontem Madureira Hoje eu faço Ramos Vou fazer São Gonçalves E todos são muito legais Você não tem ideia De como me recebem Sabe? E lota Uma loucura Eu me amarro Muito legal Você falou que vai fazer O Sesc V é muito maneiro Você vai fazer o circuito de lonas Também Também é muito bacana É legal O Tony já fechou também Lona Cultural É legal que de repente É uma área que não tem muito Acesso à cultura Então o pessoal vai Prestigia Se diverte bastante É verdade A prefeitura que podia voltar A subsidiar as lonas Porque dá uma melhorada Não O ingresso ficou um pouco mais caro É Era uma coisa que foi 4 reais Você viu um show Foi em julho no ano passado Comédia em pé É super bacana São as tendas que tiveram na Eco Rio Exato E pegaram essas tendas Na verdade César Maia à época E fez essas lonas culturais Que continuam ainda proliferando Parece que o Eduardo Paes Tem um projeto até novo Mas é super bacana E olha Dos melhores Se não o melhor público Do Rio de Janeiro São os produtos da lona Eu entrei no ano passado Em julho Com Comédia em pé Eu pensei a torcida do Maracanã Não acreditei Duas sessões Notadasso No Mangu Fazer a lona de Mangu Agora eu vou fazer Agora no dia 21 A lona Gilberto Gil Eu faço Dia 21 É 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 Com Polidense 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 Eu tô com sua bola Subindo pau de cego Tem pista de dança Com iluminação especial E muito mais Pra esquentar o clima Tem cine privê Saco de riso Tem hidromassagem E o furô E aonde fica isso? Além daquela sauna Seca e a vapor Fica ali na rua São Clemente Em Botafogo 298 Tem a suíte presidencial também Que é bem legal né? Perfeito Perfeito Você pode ir com a Nani Lá para o Maravilha Maradão Tem um filme privê Pra esquentar o clima É Eu gosto muito de esquentar o clima Discoteca privê Garagem privativa Sauna seca e a vapor Piscina em forma de aquário Com cascata e jardim de verno Piscina em forma de aquário? Ah me chama de alien O meu pai 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 Você sabe que eu fui conhecer Em um hotel com 35 anos E não fiz o serviço? É mesmo? É verdade Eu falo no show É verdade No solo Olha eu fui criado em açude Tô vendo esse marzão Tô tendo um privilégio Aqui Nem olho pra vocês Tô olhando pro mar Com louco Então era açude Aí quando eu vi que Não me olhava no motel Que o motel tinha piscina Toboágua Tobo Boate Ele dá que nada Eu tô em casa Eu vou brincar na piscina Tá na sessão Sai daqui Pelo amor de Deus Então vá ao panda Nani Conheça Vamos ao panda Vamos ao panda Depois do programa Vamos todo mundo panda Todo mundo Vai dar certo Bora Vamos nessa Você vai procurando neve Vamos lá Deixa eu mandar um abraço Aqui rapidinho Pra Bárbara Castanheira Que tá fazendo aniversário Hoje Aniversário Tudo de bom Beijo no coração S2 Um abraço pro Marcos Taxista ontem Alô Marcos Um abraço Fique ligado Com o seu oi Você tem mais Envie Rock Para nove três nove E assine o canal De notícias mais Louco Do mundo Dos esportes Oi FM Rock Bola Rock Bola direto Aqui do Arpoador Mandar um abraço Pra galera Que tá aqui presente Hoje Um abraço pra galera Da XL também Todo mundo ligado No Rock Bola Galera no Twitter Galera no e-mail Não dá tempo Pra ler tudo hoje Depois acabou Voltamos pra Ipanema É uma pena Vaguinho Vacho da Gama Quer falar alguma coisa Aqui do lado Vocês parecem malucos Não mas frente pra praia A gente não vai ficar Fala muita coisa não Porque a presença maravilhosa Da Nani aqui É verdade A gente pode falar Semana que vem E afinal também Esse jogo não vale Absolutamente nada Vale que tem que ganhar Vale a honra Tem que ganhar O jogo tem que começar Já a treinar o time Já pra uma Pra Tassarri Sabe o Santo Gomes Que o Felipe volta O Gomes Tá sendo muito elogiado Lá Que o Ricardo Gomes É um gentil É um cara inteligente É um cara Bem relacionado E o grupo gosta De treinadores O futebol O pessoal não gosta Muito daquele treinador Que fica do lado de fora Expondo De repente o jogador Erra um passo O cara Joga contra a torcida Então o Ricardo Gomes Você gosta do treinador Que fica expondo Na beira Não gosto nem que expõe Muito não Tem que expôr Na hora certa O cara que expõe Muito Você tem um negócio De ralo Você tem um negócio De ralo Trabalhando com ralo Agora Isso é Nós na fita Os caras estão Com uns ralos Pintados E eles estavam Precisando de um lugar Pra expor Tem onde expor ralos Aí não Oi Você tá na fita Máximéria Máximéria Então é isso Tem que começar O Leandro Já se apresentou Tem a possibilidade Eu acho que parece Que se sondou Um cara que Tentou contratar Não sei se ainda Tá tentando Um jogador Que é muito bom O argentino Romagnoli Que jogou Muito tempo no esporte De Lisboa Luiz Henrique Romagnoli Todo jogador Que é muito bom Calma aí O Romagnoli É um jogador Arasso Ele trabalhou muito Em rádio Conheceu o Romagnoli São Paulo Luiz Henrique Conheceu o Romagnoli Muito bom jogador Que ficou muito tempo No esporte Agora tá jogando No São Lourenço O Vasco tentou E tá enfim Tá tentando um jogador Que realmente venha Pra compor Não pra compor Não pra compor Com o Tata Alexandre Araújo Eu sou um belo compositor Meu pai Também é um excelente compositor Pra compor Não pra compor Não tem lá a base Do Júnior Chegar um cara Pra realmente chegar E jogar Tony Platão Só dica de teatro Eu vi uma peça Ontem rapaz Apesar do nome Que é Deus da Carnificina Um texto do Margelina Nani Você tem que ir lá ver Tem de quinta a quinta Domingo No Maison de France Com Débora Evelyn Júlia Lemert Soran Figueiredo E Paulo Betis Esquadre dão um baile Direção de Emílio de Mello Fui ontem Tive o prazer De ver essa peça E eles Inclusive O Paulo tava falando Depois que O título Ele acha Até que afastou um pouco As velhinhas da Havana Esse público Que acha-se Que é uma coisa Barra pesada Eu fui pra lá Achando que era E acaba sendo Apesar de toda a acidez Do texto dessa Argelina Franco Argelina É uma comédia De passar mal de rir também É Deus da Carnificina Vê semana que vem A gente traz Oran Flamenguista aqui Oran é grande ator também Comediante Fantástico Ator né Não temos camisa Para Ananipi Maison de France Maison de France É ali naquela rua No centro ali Perto da Maison de France Perto da Santa Luzia ali É do outro lado É do outro lado É muito bom que antes Entra um cara assim As normas de segurança Desse teatro Eu falei Mas precisa isso gente É que ele é francês Não É dia de biafa Olha uma biafa Baixou aqui De biafa Baixou a biafa Deixa eu te agradecer É dia de biafa Daiane Olha que bacana Me presenteou aqui Com uns chaveirinhos Do Vasco Belíssimos Olha que bonitinho Olha que legal A terceira camisa Da Cruz Olha que beleza E um chinelinho Um chinelinho Poderia dar para o Carlos Alberto Porque eu odeio Sempre odio O Carlos Alberto Mentira Cara você é muito falso Deixa eu aproveitar E também agradecer Que ela também me deu Ali fora Ela te deu Me deu O escudinho Me deu ali fora O escudo Botafogo Me deu o chinelinho Também Muito obrigado Pelo carinho Viu Você é uma querida Mesmo Tony Fluminense O Tavares O Tavares ofendê-lo Aqui No primeiro dia Cara o Tavares Ofende a todo mundo Ele disse que o Vino É uma porcaria Hoje ele disse que o Araújo Conduz mal e porcamente Esse programa E o que tem uma certa razão Isso todo mundo fala Afastou os arrombados Aqui né Afastou os arrombados Estava cheio de arrombados Aqui no início do programa Eles foram embora E quem chegou Aqui assistiu no programa Só ficou eu Oi O que que você quer dizer Olha só Não é por estar na presença da Anani Mas o maior público já teve É verdade É verão É verão Carioca é muito assim Carioca quando gosta fica Olha quando gosta Vem na parede Carioca do dois beijinhos Carioca não é de se tocar muito Carioca não se toca muito A gente que é menino Carioca toca muito Toca muito Vagiu toca direto Que isso Vagiu toca direto O vaguinho toca tanto Mas tanto Que ele passa ali Na lago da carioca A cigana pega a mão dele Fica com nojo Nossa Que nojo Mas olha só Deixar bem claro Melhor bem ou Que eu toco O meu próprio instrumento Eu tenho um instrumento Você sabe que o homem Dessa bobagem Eu falo do meu texto Que o homem se fica A noite inteira te roçando Você vai tomar banho Tá lá ele se tocando O que que é isso Eu tô lavando Então pega esse sabonete Que tá caindo Passa na cara palhaço Olha só Outra coisa que você já aprendeu É o seguinte É aquela Não vamos ver Vamos sim Vamos marcar Não vai lá Vamos marcar Te ligo Te ligo Mas é que é Calma Carioca faz muito Também assim A gente Ah vamos A gente se encontra lá Lá onde É lá onde porra Eu te ligo E as vezes quando tem um lugar Ninguém fala se eu passo E te apanho Que a gente que é de São Paulo Eu to falando Falei isso pros meus amigos cariocas Eles chegam lá Eu vou buscar aeroporto Já levei carros De um show pro outro Já sabe A gente se mobiliza Aqui não Meu gente se encontra lá então Tá bom Quer dizer Vira-se Você vai Sei lá Vai por e-mail Vai sei lá Por mensagem Mas você vai Aí que eu aprendi Vou levar meu próprio carro Então põe Nossa Senhora de GPS Você põe o que? Nossa Senhora de GPS Nossa Senhora Nossa Senhora com o Maresia Nossa querida O Maresia já tá sumido Não tá não Tive novas informações Só um momento da oração Vamos ouvir O Maresia O Maresia É um rapaz Que é o morador de rua Ele era o morador de rua Ou é ou é Fizemos uma campanha Pra arrecadar alimentos E donativos Mas ele desapareceu Não desapareceu não Ele foi pra Central do Brasil Não, não, não Ele tá desaparecido Com a caixa de biscoito Aqui no meu pé Porque ele não precisa mais Ele vendeu no primeiro dia Toda a caixa de biscoito No segundo dia Ele montou um restaurante Hoje eu soube Que ele está em Miami Abrindo a primeira franquia Do Hard Rock Maresia Que é a linha dele De restaurante E eu não vim Ontem ao programa Porque eu estava Procurando ele Não, eu estava negociando Com o Júlio Aí dá pra Miami Passaporte Ele não tinha documento Na verdade com a renda Da primeira caixa Ele fez umas apostas Na Mega Sena Ganhou E ele é um dos melhorados Mas nossos ouvintes São maravilhosos Chegando daqui Falando lá Precisa de roupa pra ele 10 minutos depois Tinha um cara aqui E foi muito legal Que ele é o seguinte Ele não pediu dinheiro Ele não pediu nada Ele falou Pô, eu queria uma caixa de biscoito Pra vender Toda hora ele chegava aqui Caixa de biscoito Pra ele vender Só que ele sumiu Eu acho que a gente É culpado disso Tem um cara Que tem informações Sobre Maresia Ele Ele falou Que tinha visto Maresia No centro da cidade Pô, cara Eu vi ele saindo Do Manhattan Eu escolhi a Manhattan Passando a rua Ih, rapaz É meu É meu Ele foi bem lá Eu acho que ele me deu Muito biscoito torcido E foi pra lá Manhattan é um motel? Não É uma casa de tolerância É uma casa de desapego Isso Muito boa Eu nunca fui Mas dizem que é muito boa Eu não tive vocação Com essas casas Que eu sempre fui muito caridosa Sempre fui muito, sabe? Eu sempre fui de graça Bebê, vamos lá A galera fazendo perguntas Para a Nani Por favor Tem dois rapazes aqui Brissados aqui Um rapaz com a camisa Tabajara Futebol Clube E o outro aqui Companheiro dele Bebê Anabrama Pode fazer a pergunta Pode falar o que você quiser Pô, na verdade Eu vou fazer a pergunta aí Primeiro eu vou mandar um abraço Aí pro amigo meu Renan Que tá ouvindo a gente aí Oi Um abraço Big Brother A pergunta que eu queria fazer Era se você já tinha Cortado o negócio fora Mas ninguém falou Que já tinha respondido Eu nem ouvi Não, ela não Mas ainda assim Vou mandar um beijo aí pra você Pra galera aí da mesa Obrigada Muito obrigado E aí, Tavares Tavares Tem um amigo meu aqui Pediu pra você mandar um oi emo Oi emo Oi viado Oi viado Não, não é oi viado não Não é oi viado não É oi emo Oi emo Como é que é o nome da bicha? Alan 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 não pode ser Olha a voz do Tavares Olha a voz do Tavares Olha a voz do Tavares Oi emo Oi emo Oi emo, Alan Eu te amo Oi Linda Eu te amo Ô bebê Mais perguntas Perguntas delicadas Pô gentileza Pode perguntar o que você quiser Meu bem Vai lá Gente Nossa Eu tenho perguntas Ele aqui Aqui Vai lá bebê Pergunta Com uma camisa Não deixa ele falar E ele tem uma camisa do Zodíaco Como é que foi bebê que ele veio? Aqui Estravassa Não, eu queria mandar um abraço pro Tavares Que ele é meu vizinho lá de penotiva Fala aí irmão Porra Lá no da batalha Esse é firme pra cacete Badu, Badu Não, melhor saber saber o Tavares Se porra Se ele acha que o David Só é escalado Não, pode ser o Tavares Pode ser o Tavares Não, vai perguntar Não, eu estou pela falta de educação Deixa eu perguntar pro Tavares Ele quer saber do David Tá bom Nani Pico permitiu Desculpa Nani Tavares Eu queria saber se porra Porra Tá com cheio de porra na boca também Para essa porra aí É mal É, foi uma das teses que eu falei aqui Pra justificar o salário Que não é barato não rapaz Ele deve estar tirando uns 400, 500 pau lá no Flamengo É um dos jogadores mais bem pagos do Brasil E não tá jogando absolutamente nada o David É verdade E não tá jogando absolutamente nada Eu não sei qual é a do Luxemburgo Não sei se eles querem vender Querem valorizar Mas acho que ele tá só desvalorizando, né? Se a intenção é valorizar, amigo Estão jogando errado Vamos ver Fala, Tony Posso fazer uma coisa? Vamos falar do Fluminense uma coisa só Hoje eu gostei de sair uma notícia Que eu espero que seja Ou seja, uma cavadinha Seja 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 Uma cavadinha de empresário Que o Fluminense estaria negociando Um pé de Covid É, o Flamengo tá conseguindo se levar A bactéria lá ontem Foi o Foi o Cleberson Acho que a Lancinete Saiu isso hoje Eu acordei com essa notícia Achei que estava ainda sonhando Bilisquei-me Para achar que era um pesadelo Não era Mas isso tem o É, ele é amigo do Celso Tomara que seja Uma cavadinha Sem sentido Sem noção Sem realidade alguma Com os fatos da vida real Como diz o rapaz lá O saco de rio Ontem o negócio do Cleberson Eu li Que o Vasco fez uma proposta Para ele Só que o Flamengo Não quis Porque é o seguinte Eles ficaram com receio Do Cleberson ir bem no Vasco E aí a torcida Ficar A luta da vida Isso é uma coisa Impecível Eu sei E foi divulgado E o Flamengo Vai pagar uma parte Dos salários Vai pagar metade Do salário dele Assim como o Vasco Também paga aquele jato São Vieira Parte dos salários Bebe monstro Deixa eu fazer uma pergunta Para a Nani Nani, aquela galera Da Fazenda Você tem contato ainda Com essa turma toda Ou foi só um rio Que passou Não, não, não Falo com o Carrasco Quase todos os dias Com a Andressa Também tem falado muito Falo direto Quando ela está aqui no rio Andressa é bem, né? Andressa é uma querida A mãe dela ontem Foi me assistir lá em Madureira Dona Carmen ontem Linda Dona Carmen Querida ela E a Carol também Falo muito com a Carol E por incrível que pareça Fiquei muito amiga Da mãe do Dudu A mãe do Dudu Mônica Pelissário Uma querida ela Você foi uma querida Com o Dudu também Fui, fui, fui Até um determinado momento Quando ele se traiu No voto Aí fiquei louca, né? Aí perdi a estribeira E todo mundo acha Que eu pequei ali Eu não devia ter perdido A mão ali com ele Mas ali eu fiquei louca Ali eu fiquei doida Ali eu falei Não, isso não se faz Pelo amor de Deus Tanto é que ele viu Que ele tava se assassinando Ali mesmo também Mas é isso O resto não O resto a gente parou É isso Fala aí, bebê Ah, tem aqui Qual o nome da senhora mesmo? Desculpa É a única pessoa Que me deu o presente Dia do meu aniversário Olha E outra Roubaram o meu presente Que eu esqueci aí Levaram Levaram Oi, boa tarde Oi, boa tarde Oi, meu nome é Vera Oi, Naine Tudo bem, querida? Tudo bom Eu queria saber A idade assim do show Se tem qual 14 anos 14 anos Ah, tem trezento também É, acompanhado dos pais entram Tá bom, obrigada Na verdade não é uma censura hoje em dia É uma recomendação É por causa do horário, né? Lá no Básico É, mas pelo horário Eu vou fazer, por exemplo, também Uma apresentação no shopping Jacarepaguá Às sete da noite Aí o texto muda um pouco também, claro Que é aberto ao público Em geral Até no Sesc também Tem que se mudar alguma coisa Mas essa coisa da palavra Do palavrão Quando ela é bendita, bem empregada Ela fica agressiva Quando ela é de verdade Não é agressiva Não é Não mesmo Puta que pariu É, lógico que é Que isso, Lola Não pode falar palavrão Que isso, Lola Aí você tá Olha o Wolverine Olha o Wolverine ali Olha o Wolverine ali Olha lá É, fala ali com o Wolverine Olha o Wolverine O Wolverine O Wolverine Ele queria até divulgar um negócio aí Vou divulgar Bem lembrado É só divulgar Um abraço aí pra galera Fala, filho Um abraço É o Rock Solidário Que vai rolar lá em Gianópolis Não recebeu o e-mail Não recebeu não Mandei aí Acabou que Deixa eu ver aqui Trouxe até o papel Vai rolar Lá em Gianópolis Na rua Lourenço Ribeiro Fica ali próximo do metrô Da Maria da Graça Com as bandas Mobili Drink Marafos Lado 2 e 7 Quedas É o evento gratuito Que dia? É, vai ser amanhã Ótimo E a partir das Dezoito horas Só levar um alimento Um quilo de alimento Não perecível Ótimo Ou então Um litro d'água Ou quanto Ah, bacana Marafo não é perecível Pra levar lá pra Pro pessoal lá Da região serrana Deixa eu te perguntar uma coisa É, quando é amanhã Mas qual é o centro espírita? É que o Wagner falou aqui Marafo, 7 Quedas Isso aí é uma coisa Brincadeira, brincadeira Da Gildes Do lado do Maria da Graça Do estação do metrô Maria da Graça Quando, quando, quando A gente chegar Amanhã Mandar um abraço aqui Pra Márcio Taxista A gente pegou Depois de um jogo aí Grande abraço Temos aqui o Richarlison Foi antes de ir pro estádio É verdade Richarlison 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 O Lopes Maravilha Quer falar alguma coisa Do Botafogo Quero falar que o Botafogo Está tranquilão Pra esse final de semana Que não vale Mas até vale Pra saber quem é quem Quem vai pegar quem É uma pegação só E o nosso glorioso Embora A gente tenha alguns jogadores Pendurados Com o segundo cartão amarelo E se tomarem o terceiro Não jogarão a semifinal Vai botar todo mundo Pra jogo Vai botar todo mundo Não, parece que o Joel Vai 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 poupar alguns jogadores Bom, o que eu soube ontem Que ele ia botar todo mundo Pra jogo Que eu acho que tem que botar mesmo Bota todo mundo pra jogo Vamos Futebol é isso aí mesmo É uma caixinha de surpresa Nossa, peraí Isso é bom, hein Futebol é uma caixinha Pode gravar Nossa, cara A caixinha de surpresa Dizer pra vocês Que tomou Essa nossa passagem Aqui pelo Orpador Foi muito bacana Foi um golaço Da UFM Do Bruno Leveson Leveson Eu não sei falar Eu não sei falar Mas o Bruno Bruno está aqui Foi um golaço Do Bruno E vem mais coisa por aí Lá do Fábio Tô sabendo já Foi um golaço Do Bruno E sua galera Parabéns A UFM Deu um show É uma pena que os jornais Não valorizem isso Porque falaram que os shows Aqui do Garota de Ipanema Tem show hoje Foi a grande sensação Do verão Mas não citam Que foi da UFM De qualquer maneira Foi um machado Foi muito legal Participar aqui O visual é maravilhoso A gente se sente Muito mais carioca Quando vem aqui Para o Orpador Curte uma praia Pode falar De frente para vocês É bom demais Então foi Foi muito legal Assim Todo mundo que veio aqui Nos recebeu super bem A galera Até os meninos de rua Aqui Nos assaltaram Agradecemos a eles também E o Brasileiro E é isso aí E o Nani Pipo Dizer que foi um prazer Te conhecer Eu já vou me despedindo Já vou me despedindo Porque antes Deja só pra É Foi um prazer Te conhecer Já te admirava Vai voltar aqui Vai voltar Várias vezes Vou ficar agora Inquilina daqui Mas tem que pagar Só em espécie Paga como poder Um dos melhores programas Vai entrar naquela lista Ela tá na lista De a galera A galera tá dizendo aqui também Que o Tavares tá perdendo Aqui também Tá Tá Desde o começo O Nani você não escutou O Tavares Não só pra você Claro que escutou E postou a voz E falou Paga como poder Paga como poder Mas é com essa voz Você já sabe Que a seguida Começou a falar Não só eu Tô perdendo Como todo mundo Gente eu conheço Essa voz Será que eu já dei O que que é isso Ah deve ter rolado Várias faz locução De tudo Quanto é programação Tudo Da Aí sabe que a voz familiar Que ele faz Dá uma viradinha O que que foi De ter falando Vem cá gostosa Vem cá gostosa Nani você sabe Que a gente É um multishow Depois de meia noite Entra umas paradas De sacanagem Lá sempre tem né É E aí a gente É o momento Da gente se aliviar Ali assistindo Aquelas sacanagens Na televisão E tal Não sei o que O único problema É que lá pelas tantas Você tá ali se divertindo Tá quase chegando lá Aí entra essa voz Assim Sex time Apoio o café Fotou Quem conhece Sabe a diferença Ou seja Mês passado Eu comi o trabalho Mentir Eu já tenho Eu já tenho Na cara da velha Você não tem televisão Acabo em casa Acabo não Eu tenho chá Só um recado aqui O nosso amigo Fiapa Amanhã tem o Chupa Mais de um Barba Isso é ótimo Onde eu conheci O compositor Do Chupa Do Chupa Do Chupa Ele é técnico Lá do Sesc Madureira Como ele se chama Ele é o compositor O Fernandes Lima O Gordinho Baixinho Uma simpatia Ele O de Fernandes Lima Tá com um colar De super transado Com cara de louco Uma cara de louco Deve ser o Fernandes Lima Não é não O Fernandes Lima Fala aí Quem é É o Ronaldo Deve ser o Ronaldo Então É o crime Ele pôs a música Chupa Mais Nombaba Achou massa É o Chupa Amanhã tem Chupa Lá em Laranjeiras A Cardozão E domingo em Laranjeiras E tem aqui um recado Aqui do Não, agora não também não Nosso amigo gigante Léo Que também faz stand-up Que esteve ontem aqui O Leonardo Reis É o Esquilo Eu fiz com ele Você fez com ele Fez, né Eu fiz lá no Tênis Tijuca Tijuca Com Marcos Castro Exatamente Desconcertados Ele diz aqui É a promoção Que ele tá fazendo aqui Os sete primeiros anões Não pagam É sério É uma promoção O Ano Você é anão Se chegar lá Não paga nada Quem é entrevistado De hoje? Tem entrevistado De hoje? Manda pra cá Léo Quem é entrevistado De hoje? É o Pé Grande Não, o Pé Grande Era convidado No show do cara Que ele foi ontem Não tem nada Tem o Fedorovic Marcos Castro Tem o Anão O Gigante Que é uma loucura Gigante Léo Foi muito bem recebido Você sabe que eu fiz A divulgação Temos a gravação De Gigante Léo Seis famílias Foram assistir No sábado Porque me viram falar No Tijuca Tênis Clube Falei, convidei A gente viu no Tijuca Então eu quero ver Hoje você ouvinte do Rock e Bola Todo mundo invadindo Hoje e amanhã Tchau Viu lá no Rock e Bola Paga 50% de desconto Tá bom? Você faz um favor pra gente Você pergunta assim Alguém aqui é ouvinte do Rock e Bola? Pronto Se for vai conhecer o camarim Olha aqui O convidado de hoje É nosso amigo Marcos Veras Marcos Veras Querido Esteve anteontem Aqui Está no teatro do Leblon Foi semana passada Decladações do Gigante Léo Te amo Te amo Nani Gente Léo Tietchan também Tá bom meu bem Um beijo Quando você crescer A gente conversa Tchau Tony Até segunda-feira Uma pena Segunda-feira Mas estaremos aqui do lado Estaremos com o mau humor de sempre É bom humor né Bom humor de sempre É isso aí Nani Um beijão Parabéns aí Pelo sucesso Obrigada Bom Seja bem vindo ao Rio de Janeiro O Rio hoje mudou muito Diga isso lá em São Paulo É uma cidade um pouco mais cosmopolita O Rio era mais provinciano Olha a cabeça atrás É verdade É verdade O Rio hoje está bem cosmopolita E a gente recebe muito bem Tudo que vem de fora Como hoje a Tulipa Ruiz Que está vindo lá de São Paulo né Bruno Você recebe bem o que vem de fora né Tony A gente recebe bem quem vem de fora Tchau Vaguinho Até segunda Tchau Um beijo Amanhã tem gravação do Recball Vaguinho recebe bem também O que vem Vaguinho não Me chame Oito da manhã Quem quiser não pode ficar opacabando Vaguinho Vai lá É verdade O meu querido Araújo Não me chama de Vaguinho Me chama de Roberto Bataclin Roberto Bataclin Roberto Bataclin Roberto Bataclin 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 O que acontece É um beijo a todos Segunda-feira Vaguinho é esverdeado É amendoado Hoje em Vaguinho Vaguinho Temos a presença de John Declips aqui Mas tem um bambolão no dedo Que dá até medo Olha lá Olha só John Declips está aqui já? Tá Ah John Declips Será na gravação Vamos gravar lá com o ídolo Junto com Elvis o brasileiro Elvis o brasileiro Você achou com ele já? Já passei o telefone para a produção Então um beijo a todos Segunda-feira volta da calça comprida Pode nem encorçar Nem cortadinha Você vai descobrir para que serve minha cestinha A calça andar Não, não, não Eu iria de sunga para a rádio E um beijo para a nossa querida Nani Pippo Maravilhosa O espetáculo maravilhoso Hoje e amanhã Hoje e amanhã Um excelente chatos grandes atores Você pode chegar mais cedo Chega às nove Oito e pouco Tem lá a praça de alimentação bacana Faz lá um lanchinho Janta Faz aquela média com a patroa E depois às onze da noite Parte para o espetáculo Da Nani Pippo O que é o melhor investimento Exatamente Lopes Maravilha Tchau Um abraço Até segunda-feira Galera Final de semana chegando Se for beber Não dirije Espera completar 18 anos Nani É um prazerzaço De novo Só o saco de giz Que dessa assistida Muito engraçadão Bacana mesmo Sexto e sábado Teatro dos Grandes Atores 23 horas Chegou lá Disse que é ouvinte do Rock Bola Paga 50% de desconto É imperdível galera Barra Esquerra Ali na Avenida das Américas Número O número eu não sei Já é demais Mas é o Barra Esquerra Beijo Muito bem Tchau Maravilha Tchau Ora hoje Tchau Nani Prazer ter você Mais um tchau Com uma voz bacana A voz tá bacana Tchau Nani Prazer ter você aqui Eu tenho a língua preta Para de falar 5 mil Eu tô ficando tonta É o charme que ele faz Oi Tavares Você gosta de viatina? Mota a boca Eu já morei em Juruzuba Lá em Nitero É um prazer ter você aqui Muito legal Imagina Ela fez o que fez Aqui dentro desse Tu imagina o que ela faz no palco É imperdível Sexto e sábado Mais conhecido como Hoje e Amanhã Lá no chat Os grandes atores Rapaz Na barra De jogo básico É sensacional Se eu chegar lá e disser Que eu sou ouvinte do Rock Bola 50% de desconto Aí é muita moleza Muita moleza Bebê Monstro Tchau Bom final de semana Pra você também Agradecer a presença da Nani Pippo Foi muito legal Agradecer a galera toda Que veio esses dias todos aqui Galera que faltou Carteira de motorista Garantida hein bebê Tô garantido A galera que faltou trabalho Tá aqui O pessoal da XL Um abraço pra um amigo Lá da boa rede TV O Rafael Russo Fez aniversário ontem Valeu Rafael Maneiro Fortalece Um abraço pra todo mundo E é isso aí Até segunda-feira em Panema Não, até amanhã Na gravação do Hoje da manhã Amanhã Faz com a Pacabana Amanhã Nani Pippo aqui no Rock Bola Querido Valeu Nani Obrigadão Pra gente receber aqui no programa Pra final Vocês são melhor do que o pessoal falou Sabia? É verdade Vocês são melhor do que a Disney É verdade Eu nem andei nessa Eu faço a brincadeira da Disney Vocês são melhor do que a Disney Sabia? Eu nem andei nessa montanha-russa Não é verdade Está interditado Na montanha-russa Nani faço convite pra galera Comparecer hoje em dia Queridos ouvintes Aqui nesse programa Massa Que eu adorei Do Rock Bola querido Muito obrigado a vocês É um rock show Na verdade Isso aqui Sabia? É um show mesmo Isso aqui É maravilhoso E eu adorei Estar aqui Quero convidá-los mais uma vez Pra assistir meu espetáculo Meu solo de stand-up Chamado Então Deu no que deu O teatro Os grandes atores Sextas e sábados Às 11 da noite No Barra Square Tá bom? Bate no Google aí Grandes atores Está lá a programação De todo mundo Os meninos estão lá As quinta-feiras também Arrasando com tudo E mais um pouco Muito obrigado Pela boa vontade Pelo carinho Pela educação Mesmo Vocês são muito queridos Quero voltar Valeu galera Bom final de semana Até segunda-feira Tchau 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 Brincar com raiva E até briga com a mulher Amigos Por hoje é só Acabou rapaz Então deixa aí mesmo E vamos curtir a programação Oi FM